Mais perto quero estar, meu Deus de Ti Mesmo que seja a dor que me iluna a Ti Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar Mais perto quero estar, meu Deus de Ti Vivendo triste aqui na solidão Paz e descanso a mim, os Teus braços dão Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar Mais perto quero estar, meu Deus de Ti Sejam meus passos, pois, degrau do céu Todas as provações, proveito meu Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar Mais perto quero estar, meu Deus de Ti Então ao despertar junto de Ti As minhas aflições, deixarei ali Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar Mais perto quero estar, meu Deus de Ti Minha alma cantará a Ti, Senhor Cheia de gratidão, cheia de gratidão, pelo Teu amor Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, meu Deus de Ti Amém Amém